Tem uma seed específica, tá ligado? A gente consegue fazer o caminho mais curto. Faz lá umas oito camas que, quando chega lá o Ender Dragon, a gente começa a matar o Ender Dragon com camas, explosivamente. Porque quando dorme na cama, né? Fora do mundo normal, ela explode. Ele tava tentando bater esse recorde mundial. Não sei se bateu. Pô, de quê? Da hora, hein? Interessante. Vai lá ver, galera. Mas ele joga tudo. O Feromona joga tudo. Eu já me fudi com essa porra da cama aí. Dormiu no inferno. Não, pô. Caralho, vai morrer aí. Pô, bota uma cama aí na porta da fortaleza e dorme. Não, demorou. Botei e morri. Fiquei puto pra caralho.